Música País das maravilhas é o corpo da mechal Corvo sensual me deixou um fire Tchau e me quer, que pra vida todo Também quero ela, me tirando a roupa Olha esse corpo, me deixando louco Eu fico sem fúdico, não consigo respirar Tchau e começa a tirar, hoje eu quero te tocar E a vez hoje eu vou te amar, não sei mais o que esperar Quando quiser me encontrar, basta só se me ligar Já sabia o que descar, depois Tchau e só chamar País das maravilhas é o corpo da mechal Corvo sensual me deixou um fire Tchau e me quer, que pra vida toda Também quero ela, me tirando a roupa Olha esse corpo, me deixando louco Eu fico sem fúdico, não consigo respirar Chora e começa a tirar, hoje eu quero te tocar E a vez hoje eu vou te amar, não sei mais o que esperar Quando quiser me encontrar, basta só se me ligar Já sabia o que descar, depois Chora e só chamar E a vez hoje eu vou te amar, não sei mais o que esperar Porque eu vou te amar, eu vou te amar E aí